Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal. E hoje vamos ver algo que saiu na ESPN, o Ding Liren respondendo ao GoCash. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já vou de cara, de cara, ali na pequena e curta, se é que é uma entrevista. Bom, pessoal, está aqui. Olha lá, o que Ding tem a dizer sobre GoCash. E aí, você vai dar aquela sua curtidinha antes de mais nada. Não esqueça de deixar aquela sua curtidinha, inscrever no canal, ativar o sininho para sempre estar ligado nas últimas novidades do xadrez. E vamos ver a resposta do Ding Liren. Olha lá, o Ding disse, o GoCash tem a maturidade que não combina com sua idade. Ele tem um entendimento único da posição e, embora eu tenha vantagem no xadrez clássico, ele é um oponente difícil de encarar. Bom, pessoal, o que será que o Ding Liren quis dizer com eu tenho vantagem no xadrez clássico? É que eles já jogaram uma vez e foi esse ano ainda na volta do Ding Liren. Então, vamos dar uma olhada nesse game? Vamos lá. Muito bem, o Ding Liren, então, enfrentou o GoCash nas clássicas, o ritmo que eles vão disputar ali no Mundial esse ano. E foi na Holanda, nos torneios mais importantes do mundo, o Tata Steel. E dá uma olhada, o GoCash mandou e4, peão rei, o Ding respondeu com seu clássico e5. Certeza, Ding Liren vai mandar e5 em todas as rodadas, se o GoCash mandar e4. Cavalo f3, cavalo c6 e o GoCash escolheu a italiana para jogar contra o chinês. Cavalo f6 foi a resposta, d3 defendendo o peão. E bispo c5, c3, posição clássica das clássicas da italiana. c3, a4, ameaçou já ganhar o bispo aqui, defendeu. E aí, bispo g5 indo para a cravada. Normalmente, quando você joga o bispo g5 muito rápido, antes do adversário rocar, ele vem para cima com h6, sai, bispo a7 e fica sempre essa ideia de g5 e nada de rocar. GoCash joga o cavalo a3 dessa vez, dama e7 flexível. Preste atenção como o Ding não diz para onde ele vai rocar ainda. GoCash joga cavalo b5 atacando o bispo, o bispo volta para b6. E agora o GoCash faz também um lance flexível. Nenhum dos jogadores quis rocar até o momento. G5 então manda o chinês. Chega de decisão, já partiu para cima, atacou o bispo, o bispo g3. E agora sim, decide o chinês fazer o roque pequeno, mesmo debilitado. E o GoCash topou a briga, jogou o roque grande então. Ou seja, o que esperar desse Mundial é que os jogadores, tanto um quanto o outro, eles não têm medo de se arriscar nas posições. Então, primeira coisa, não será um match chato, sem dúvida, porque eles se encaram. Vocês estão vendo a primeira vez que se enfrentaram e olha que nem era disputa de Mundial. Já está uma batalha de compreensão do xadrez. Aqui, um decidiu pelo roque grande e o outro pelo roque pequeno. Vamos continuar. Bom, é esse tipo de coisa que eu me surpreendi logo no início dos candidatos. Você, que assistiu comigo toda a cobertura dos candidatos, logo nas primeiras rodadas, eu falei, ó, isso aqui não é normal. Está jogando contra alguém que é, assim, teoricamente superior e não tem medo de partir para cima. E o GoCash livremente decidiu aqui sacrificar um peão contra o Ding Liren. É claro que ele poderia jogar um torre HE1, preparar, mas não, decidiu já sacrificar. E o Ding Liren, você sabe, não tem medo, tomou e aceitou o sacrifício. Depois que o cavalo tomou, G4 primeiro, atacando o cavalo. Ele não quis tomar direto aqui porque permite bispo toma D6. Um lance surreal. Olha que posição caótica. Se toma o bispo, pega o bispo aqui e a branca tem uma vantagem. Mas o chinês foi muito preciso e encontrou na partida esse G4, que muda tudo. Por quê? Porque agora não dá tempo de você tomar porque no final cai o cavalo. O GoCash precisa tirar o cavalo. E tira para H4, que é a casa mais agressiva. E agora o chinês toma esse cavalo primeiro, se livrando do bispo. Ou seja, ele não vai cair naquele tema. E depois que toma, Dama toma E4. Com essa sequência precisa, o Ding conseguiu eliminar as maiores ameaças. E aqui o GoCash joga a torre HE1, atacando a Dama. E a Dama vai parar lá em H7. E esse é o momento crítico, que o GoCash joga um torre D2. Mas a intuição do GoCash não estava tão errada. Mas é difícil acertar o lance aqui. Os computadores dizem que tem chance para os dois lados de ganhar essa partida. Se o GoCash tivesse visto bispo D3 atacando a Dama. E depois que a Dama foge para G7, cavalo G6. Note que o peão de F está cravado. E agora você ataca a torre. E depois de torre D8, bispo H4 atacando a torre. E aqui os computadores dizem que você tem que sacrificar mesmo a qualidade. Bispo D7 toma. E depois de torre toma. As brancas, elas tendem a buscar o ataque com o lance F3. Uma partida totalmente caótica. O pior de tudo é que computador contra computador empata essa posição. Mas é uma posição totalmente maluca. Talvez seja mais fácil jogar do lado do GoCash. Inclusive, teria uma certa vantagem. Bom, mas vamos voltar porque o GoCash, na posição crítica, depois que tirou a Dama para escanteio. Ele aqui acabou jogando torre D2, que é um lance flexível. Ele não disse que vai dobrar as torres no futuro. Porém, ele dá o tempo necessário para o Ding Liren conseguir respirar com o bispo D7 terminando o desenvolvimento. E a partir desse momento, o Ding Liren vai acertar praticamente todo o lance da máquina. Bispo D3 atacando a Dama. Dama G7. Bispo F5 procurando a troca. Bispo toma. Cavalo toma. E Dama G5. Uma casa excelente. Tocando no cavalo. E cravando a torre. O Cash defende lateralmente. E agora, torre 8 para trocar as torres. Torre 3 para se livrar da cravada. E agora, cavalo G7. Ponto de exclamação. Manda o chinês. E assim, se livra daquele cavalo que estava totalmente fora de jogo. Toma. Toma. E D5. Bom, só para lembrar, né pessoal? Esse aqui está sendo defendido pela Dama. Bom, trocou. Trocou. E agora, D5 atacando o cavalo. Nada de trocar as damas aqui. Porque, de fato, essa troca de damas, aparentemente boa. Seria um erro terrível. Porque esse Bispo está batendo no concreto. E aqui as pretas teriam uma grande vantagem nessa posição, nesse final aqui. Mas vamos voltar. Porque jogou D5 na partida. O Gucash avaliou corretamente que não poderia trocar as damas. Torre toma. Resposta exata do chinês. Toma. E agora, cavalo B4. E esse cavalo está um monstro nessa posição. Hugo Cash aceita o peão de B7. É tudo ou nada. E agora, torre E8 ativando a última peça. Bispo F4 tocando na Dama. Dama F5. Olha essa diagonal. Dama B5 volta para ajudar na defesa. E agora, cavalo A2 preciso. Check. Sai. Check. Sai. Dama G1 tocando no peão. Defende. Olha que rotatória aqui. Cavalo B4. E4. Rei D4. Rei do Gucash está em caos. Ali em pânico. Colocando no centro do tabuleiro. E vem Dama E1 tocando na torre. E agora, a torre tem essa casa. E o chinês vem com Dama E2 cruel. Bom, tirou a torre para C3. Hugo Cash agora check. Rei C4. E agora, torre E4 destroçando a partida de vez. E o Hugo Cash perdeu. E foi esse ano, hein? Bom, vamos dar uma olhadinha. Se jogasse aqui rei B3 para tentar escapar, Dama D1 check. Ataquei o teu rei. E quando você joga esse lance rei A3, Dama A1. E agora, depois que o rei sai para B3, é mate, né, pessoal? Dama A2 checkmate. Então, foi um verdadeiro massacre. E por conta disso, muitas pessoas estão dizendo que Ding é o favorito. Ainda que Magnus Carlsen considere o Gucash como o favorito. Assim como alguns outros expertos no assunto. Mas eu quero ouvir de você. Depois dessa partida que você não lembrava que eu sei. Como estão suas apostas? É fato que o Ding, ele estava parado no xadrez. Então, isso aí também deve contar. Ao passo que o Gucash, ó. Só subindo. Só subindo, garoto. Mas, deixa nos comentários o que você espera desse match. Que provavelmente, se você acompanhou o vídeo que eu lancei essa semana. As especulações devem começar ali por volta de novembro. Então, muito provavelmente, o campeonato mundial será entre novembro e dezembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.